Cadê um martelo aí pra na barra? Ah! Caralho! Meu Deus! Pai! Socorro! Ela! É aqui, galera! Ouro! Nós lachamos tesouro! Toma! Vamos pegar tesouro! Uhul! Ah, galera! Consegui, ó! Tesouro! Ah! Tem que encaixar bem, ó! Viu, galera? Não pode ser devagarzinho, não, mano! Tem que ser igual menino, 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 menino! Não! Nossa senhora! Tesouro! Tesouro pra nós, galera! Ai, meu Deus! Ai! Produtos de qualidade para o seu óculos Quest você encontra na Kirin Design! Diversos acessórios com qualidade, premium e até mesmo proteção para o seu anel! Ai, que delícia! Kirin Design, link na descrição! Vem, meus ganheiros! Ou seja, chegando aí pra vocês, aquele vídeo gostoso que vocês estavam esperando, não tava, porque você não sabia que eu ia fazer ele! Ha! Ah, guai! Gosto de trazer aqui pra vocês, seio! Dei falar que eu não sabia e nem eu sabia, sabe por quê? Porque esse jogo aqui, eu ganhei um sorteio no podcast, o Sonhando Acordar do podcast. Ele faz podcast no mundo virtual e eu estava lá junto até com o maldito doidão, o Leandro e o Ciliaco, os dois estavam juntos e eles comprovam aí que eu ganhei esse joquinho no sorteio, hein? A gente tem ganhado outra coisa lá no sorteio que vai chegar aí pra vocês verem, direto no canal também, né? Rizando. Mas, turma! Vamos lá! Tá vendo o mundo virtual? Por que ficar de fora se a gente tem essa maravilha? É super perfeito! Então, já peço que você deixe aquele like e se inscreva no canal no meu posto, não sei? Galera, esse jogo, pelo menos na Steam, eu vi que lançou dia 10 de agosto, recente, mano, e ele é pirata, mas que você consegue, né, pegar? E pra quem gosta de pirata, eu recomendo a série Black Saints, compro pra caramba, já vi duas vezes ela, mas sem contar a One Piece, né? Porque já antes de chegar nos mil episódios, eu tava 900, eu assisti duas vezes, e agora já tá no meio pra ser também. E ele promete ser um jogo estilo Sea of Chips, um jogo de navegação pirata de um mundo aberto, aqui, vamos condençar, aqui nós temos o centro, voice command, a elástica, né, porque eu não sei quais são os comandos, eu não sou problema, mas é uma igreja mesmo. Aí tem aqui, ó, Snap is Mold. Não, eu não gosto de Snap. É, foda que isso aqui tem que ser do jogo pra gente procurar. E lembrando, galera, no podcast, Sonhando Acordar, pode fazer um vídeo aí, vou postar aí pra você direito, dia 21 desse mês, setembro de 2022, eu, Sansen, vai estar lá participando no podcast, no Mundo Realidade Virtual, é isso aí, tô bom. Vou dar play e tem tutorial, hein? Ah, vai ser tutorial mesmo. Galera, vou deixar o link pra você no jogo, no jogo na descrição. É claro, eu recomendo, se você, pelo menos, comprar a versão enche, pra ajudar o desenvolvedor, a versão enche é 30 reais, né, enquanto na Oculus, 15 dólares, dá um pouco mais de 60 dólares comercial, que é um pouco mais alto, né. Mas, vamos lá, né, o gráfico, a gente já vê que nem o forte, eu já nem preocupo mais com isso. Ainda mais jogos com uma vasta imensidão, porque precisa de muito processamento. E aí não tem como, né, Bando? Se a gente pega, tipo, jogos de mundo aberto até pra PC, precisa de bastante processador, processador exige muito de renderização. E, deixa eu ver se você vê, aqui é o total de cuts, objetivo, coletar, fala tutorial, mas, vamos ver se você vai nadar. Uhul! Ué, ué. Ah, galera, tem um mapa. Tem um inventário. Ô, meu inventário! Eu tenho uma pá. Um detector. Falando sobre a minha vida. Deve ser poções? Pode ser. E que o mapa? Ué. Ué. Peraí. Pra onde eu vou agora, se eu não tenho onde ir? Bem, aqui é um lugar raso. A água até que tá bonita, tá colorida. Então, vamos embora, né? E meu personagem, aparentemente, está agachado. Eu não gosto disso. Eu não quero jogar sem andado. Como que eu faço, produção? Toda vez eu jogo como se fosse um anão. E isso é um saco. Então, vou ver se tem a opção que a gente colocar aqui pra jogar em pé. Então, vamos jogar como se fosse um anão. Eu não vou levantar. Eu tô com preguiça. Eu quero jogar sentado. Ué. 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 Bulinando o barril aqui, mano. Entrou dentro do barril, doido. Provavelmente fez isso pra não dar bug, né? Olha, precisa pegar água aqui, velho. Ele é boa, hein? Vai, Goiá. Vai, Goiá. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos encher. Ai, de véssia. Olha lá. Acabou, mano. Agora o balde já era. Mano, o todo mundo está aqui. Então, vou deixar o balde aqui pra não perder ele. Olha. Ai, meu Deus. Eu tenho uma espada. Facão. Peixeira do Nordeste. Vou pirata nordestino. Ai, meu filho. Coloca aqui. Peraí. Coloca aqui. Agora sim. Isso aqui é o canhão. Bom, tem 20 balas, galera. Não posso ficar gastando bala à toa, né? Mas eu vou tirar uma porque eu vou gastar essa à toa, sim. E agora? Como é que acende isso aqui? É isso, tio. É, jogar... Eu vou ver se eu consigo roubar esse guardião aqui, turma, porque jogar esse igual o anão não dá, não, viu? Nada contra os anões. Tem um aqua. No meio do seio. Esse aqui também dá um seio. Dá um seio. Cratilho best. Gosto quando a mão fecha. Legal isso, né? Galera, ali, né? É, galera. Então, assim, né? Eu quero jogar sentado. Eu vou jogar sentado essas roças, hein? Tudo eu? Vamos jogar... Tato! Gosto que vira um pouco mais rápido, sabe? Então, é uma boa. Os devem colocar isso aí, né? É o modo sentado, cara. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Então... Ah, não. Pirata Simulator. É nóis. Vou levantar aqui. É uma pedra. Ih, caralho! Já começou aqui a funcionar aqui o navio. Meu Jesus. É verdade. Essa vela. Oh! Seguiram aí, brother. Meu Deus! Eu estou em alto mar! Ooooo! O abacatinho! Bora no mar! Bob Esponja, calça para estrada! Corro amarelo! Espirra água! Bob Esponja, calça para estrada! Vambora! Vambora! Vambora, pai! Caralho! Eu vou ter que descer isso aqui. Como é que eu chegar ali? Desce! A vela travou, turma! Travei! Quebrei! Quebrei aqui já! Estranho! Acho que eu quebrei! Acho que eu quebrei! Agora foi! Eu acho que ele pegou na pontinha! Pegou na cabecinha! Na cabecinha funciona! E parece, galera, que de momento ele não tem modo online! Né? Ou co-op! Isso aqui parece interessante jogar co-op, né, galera? Não parece? Não parece interessante que uma ilha lá! Por lá do meu! A dobra da do... Black! Olha! O que tem por aqui, né? Hoje eu sou pirata! E buscador! Olha, pensa! É uma cidade, né? É uma cidade, turma! Tá vendendo aqui esses bagulhinhos! Ou... Eu vou pegar isso pra ver! Não tem o Money! Que não aparece, né? Ele parece esse negócio lá! Storm! Talvez apareça só quando eu tiver dinheiro! Pode ser isso, né? Olha, turma! Pode dar um upgrade no navio, olha! Caramba, borracha! Dá pra ter um navio aí de macho! Agora pra galera não ficar bravinha aí, né? Não tem problema com o feminismo! Falou de fêmea! Agora não tem problema com a LGBT! Ou de menina, menino! Ou menino, menine! Pronto! Agora pra todo mundo pode ter um navio! Dependendo do gênero! Sem você chorar nos comentários! Vambora! Bem, aqui é uma cidadezinha! Legal agora é nós ir lá pra ilha! Cidade deserta! Não tem nenhum NPC! Pra dar um oito pra nós! Pra dar um rolete também, ó! Subir ali e ver o que que tem! Vai correr! Galera aí, ó! Vai ficar tudo tonto, mano! Galera, eu tenho que se improvisar! Porque eu fiz uns vídeos aí e eu não falei! E aí... A turma fica perguntando, sabe? O modo que eu visualizo aqui é diferente de vocês! Então eu não tenho essa mexerção! Pensa numa... Mano, na câmera GoPro! Que alguém... Opa! Será que tava vendo isso aí? Pensa numa câmera GoPro! Na cabeça de um ciclista ou de um atleta que tá utilizando ela pra filmar um local que ele tá indo! Né? Não fica aquela tremedeira! Não fica aquela balançação! Então é a mesma coisa, né? É... A gente olhando não fica! No óculos aqui não fica esse negócio balançando o tempo todo! É porque a gravação é como se fosse essa câmera! Mas pra gente aqui fica tudo estabilizado! No entanto, esse modo de andar aqui, igual eu gosto, ó! E até mesmo de virar, ele dá muita gente cinetose! Galera não dá conta não! Eu até dou, sabe? Eu dou... Hum... Delícia! Ai, que mais! Ai, que delícia, ó! Olha isso! Propagandinha daqui, eu desai, compro o anel! O anel não! O anel não tá vindo, é só a capa do anel! Ah, vai pular aqui, vambora! Bora, vamo pra aquela ilha! Aquela ilha lá! Vamo pra ilha! A ilha é muito chatito! Vamo subir isso aqui agora! Pronto, vambora! Eu não sei, galera, mas tipo, a vela descendo ou não, ele tá indo do mesmo jeito! Recomendável jogar em pé! O cara tá me dando umas dores no peito, de tanto mexer já! Fiz exercício hoje, certo? Esse aí vai morrer! Consentou um mapa aqui! Ah, galera, aqui o mapa, olha! Ué! Esse pontinho amarelo, eu acho que é a nossa casa, né? Ou não, agora eu não entendi, foi nada! Diz que deu, não viu o tutorial, se lascou! Mas tão enxergando! Cheio de ilha ali, ó! Tem navio, mano! Mas é navio mesmo, galera! Tipo, não dá pra me enxergar lá não, porque pode ser outros piratas! E aí a gente vai ter que enfrentar eles, né? Provavelmente nesse vídeo não vai dar pra vocês verem, porque eu teria que jogar bastante aqui! Né? Quem sabe no futuro se der bastante e vir, o Sensei volta aqui! Fala aí, Sensei! Deixa aí nos comentários aí! Né? Vou colocar aqui, ó! 50 likes e você volta com a... Faz dar uma série disso, hein? Se não, não tem! Fala já assim mesmo, porque a galera não vai dar 50 likes, eu sei disso! E se tiver 50 likes, galera, e eu não vejo, deixa no comentário! Tem 50 likes, é isso aí! Sou mentiroso! Faz aí, ó! Vídeo pra nós! Eita, nois! Agora tem que fazer! Tá chegando! Eita, nois! Será que tem ouro aqui? Nossa senhora! Cadê a Geodata, Jussu? Aqui, ó! Virei um fantasma, João! Lembrando, turma, que o jogo tá em acesso antecipado, né? Então, pra cobrar essas coisas que estão em acesso antecipado! Bem, aqui eu não tô sentindo nenhum revirar a volta! Quebra, não! É bug! É bug! É bug! Bom que ela volta, ela não cai pro chão! Não tá, né? Ah, aqui, galera, o mapa aqui, ó! Tá funcionando! Eu tô aqui! Olha o tanto de ilha aqui! Agora eu não sei se eu tenho que vir aqui! Tá com um X aqui, né, mano? Eu teria que voltar... Dar meia volta... Vem aqui, cara! Ah, vamos lá, né? Tá com o X aqui, eu bora! Bombado, bom ver! Pra aquele lado, hein, turma! É pra aquele lado lá! É pra aquele lado que é! O mapa mandou! Uhul! Ó, esse jogo ia ser foda, mano! Jogar com outra pessoa! Isso ia ser zicar na balada! Tá melhor que Sea of Thieves! Eu fui jogar Sea of Thieves, galera! Mas, sei lá, eu não tô muito adepto mais a jogar simulador em monitor flat, cara! Eu joguei antes de pegar o Quest! Eu já peguei o Quest justamente pra isso! Porque a sensação aqui de você jogar no simulador é mais real! Qual que é a intenção de simulador? É ser imersivo! E não tem nada mais imersivo do que a realidade virtual, né? Atualmente, só a vida real! E aí, boy! Vambora! Vamos ver se eu libero aqui! Aqui, galera! Eu tô achando que isso tá bugado também! Tem hora que funciona! Ó, tá vendo? Tem hora que vai! Tem hora que não vai! A vela tá emperrada, velho! Tem que comprar outro navio! Porque esse aqui tá acabado mesmo! Então, vambora! Assim mesmo, né? Ô, deve! Rumo isso aí pra mim, deve! Tá nóis! Tem navio lá, galera! E minha vela nem funcionando, tá? Ó! Caralho, mano! Problema, agora a gente conseguiu passar por aquele navio! Não, mas é muito longe pra gente chegar lá, hein, turma? Aqui, ó! Esse mapa... Tá meio estranho, né? Parece mais que é um aglomerado de ilhas! Pô, ó! Que massa, mano! Olha lá! Tem um navio pirata bem lá em cima, cara! É emperrado mesmo, turma! É emperrado! Nossa, mano! Agora eu tô empolgado com esse jogo, mano! Quero que eles liberam o modo... O modo... Corpo aí, velho! Corpo vai ficar foda pra caralho! Mano, pra quem gosta de pilata ali, é? Eu tô falando de pilataria de pirata, viu? De pirata... Se eu... Apenas essa coisa errada aí... Essa aí tá nóis! Aqui o navio tá muito rápido, cara! Minha vela tá agarrada! Cara, eu não tenho chance com esses navios! Olha o meu! Olha isso aqui! Cara, tacar uma bomba aqui já era, velho! Vai explodir meu navio todo! Tomara que eles não me matam! Graficamente, o jogo até que é bonito, galera! Não tem muita textura, assim como a maioria dos jogos... Mas ele é bem nítido! Até mesmo em longa distância, a não ser lá a ilha que tá bem longe, né? Aí você vê um pouquinho de serrilhado... Mas... Ele tá bem bonito, tá bem... Bem renderizado! Mas o que aconteceu ali? Você viu? Vocês viram ali? Renderizou, né? Lá longe, mas uma pedra... Ela até saltou ali, velho! Nossa, cara! Esse navio... Ele vai dar a volta... Ele vai me encontrar, velho! Cara, e é um jogo, assim... Gostosinho só pra você navegar mesmo! Você não precisa nem... Às vezes você quer só navegar, cara! Dar um rolezinho mesmo... Em alto mar... Que negócio... Mas é muito louco, né? Ah, não, pirata, doidão, velho! Mas vai embora, assim mesmo! Vou dar um martelo aí pra não bater! Ah! Caralho! Meu Deus! Pai! Socorro! Como é que você tá vendo, menino? Ai, meu Deus! O que deu foi tudo agora? Minha vela tá estragada! Vem parindo num lugar bem ruim, hein? Ó, o navio tá que virou feio ali, vocês viram? Na viradinha dele! Caceta! Nossa Senhora! Será que ele vai vir atrás? Não vai não! Ele foi programado pra ficar rodeando a ilha! Tá pegando fogo, mano! Tá pegando fogo! Acho que o balde serve pra isso! Quer ver, ó! Se não serve pra isso, eu acho que serve pra um! Ihihihi! Esse balde caiu no mar, eu tô ferrado! Agora não tem nada! É só uma pedra ali! Não tem nada! Eu tô em alto mar! Deixa eu levantar aqui, galera, pra ver se eu consigo rodar isso em pé! Isso pode ser por causa... Ah, lá, lá, viu? É isso mesmo, mano! Esse navio não foi feito pra não! Ihihihi! Tem que levantar! Cortando mais rápido também, né? Deu não, turma! Deu não! Não cansa! Deu um pouco nadando até ali! O que tá falando aqui do mapa? Caramba, turma! Aquela bagaça dava pra quebrar, mano! Só que eu tenho que botar um pouco mais de força pra quebrar! Olha! Viu? E aquele ali é muito provável que explode! Ó! Aqui! Bala! Bala pro canhão! Bala pro canhão! Bala pro canhão! Bala pro canhão! Ué! O que aconteceu? Não, legal! Vai direto pra cá! Ah, galera! Perdi bastante item lá naquela ilhazinha, hein? Dei muito mole, galera! Agora eu não sei se eu uso o navio pra entrar lá Ou se eu vou nadando, cara Acho que eu vou nadando, né Depois eu não resolvo essa parada aí Uma cachoeira maravilhosa, né Aí quebrou a bicicleta, né Tem jodada aqui na cachoeira Mas não tem jodada lá nos negócios, ué Aí ela que luta Ela E aqui, galera, ouro Nós achamos tesouro, turma Vamos pegar tesouro Uhul Ah, galera, consegui, ó Turma, tesouro Meu Deus Ah, tem que encaixar bem, ó Viu, galera Não pode ser devagarzinho, não, mano Tem que ser Ó, menino, 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 menino Não Nossa senhora, o tesouro Tesouro pra nós, galera Ai, meu Deus Ai Meu Jesus Que susto, velho Vou matar esse aqui primeiro Esse aqui já morreu Toma Meu Deus do céu Que susto, mano Ah, mano A arma dele não caiu Eu devia pegar a arma dos caras, né, velho Ufa, agora suei, viu Caguei Uma cheia de coisa ali, hein, galera Ah lá, agora tem tesouro aqui, ó E parece que fica nessa A gente acha o tesouro Aí vai pra lá Acho mais tesouro Vamos dar uma olhada no inventário Aqui, ó Esses itens Provavelmente a gente tem que ir lá na cidade Vender, ó Bem da hora, galera A gente já viu aí O básico, mínimo Que a gente tem Né E eu gostei pra caramba, mano Eu achei assim Eu vou ser sincero com vocês Vou falar uma coisa É Eu achei ele meio vazio, né Falta mais vida Né Você sente que falta Tipo, você não vê nenhum animal Devia ter pelo menos uma Uma águiazinha rolando Ou um caranguejo Né Ou os mapas mesmo Igual o cara aparecendo do nada Que suspe Devia ter uns piratas já Ao invés de aparecer do nada É Falta co-op E eu não consegui jogar sentado Né Quer dizer Eu tive que levantar algumas vezes aqui Pra poder jogar sentado Não deu Deu uns pepinos, né A não ser que você quiser jogar É como se fosse um pirata não Igual eu fiz Mas Mas No geral O jogo tá muito legal O preço na Steam tá excelente Na óculos não tá tão ruim Né Mas Ainda é puxado Panola barra R Né 15 doleta lá 15 dólares Tipo Fora daqui, né Lá no país de origem Isso aqui é Num dia só Né Uma hora de serviço Aqui Mas deve ser Ganhar 15 dólares Se você tacou Tem um dia de trabalho Né E olha lá Dependendo do trabalho Então turma Eu tenho uma leve impressão Que o meu navio Tava aqui Mas Ele não foi mais E o que faltou aqui Eu esqueci de Falar pra vocês Aqui, né Banda Agora que eu vi aqui Olha lá Voice Command Para levantar a âncora Diminuir Para navegar A vela pra cima A vela pra baixo Carregar o Canhão e atirar Né Aí fica bem mais fácil Porque tipo Você tem que fazer tudo Ali na hora Ficou complicado Já que não tem assim A ajuda de ninguém Não tem um corpo Mas Porém No entanto Contudo Eu acho que eu fiquei Sem navio Viu Eu ia fazer esse teste Agora Mas Meu navio Foi Não É isso Galera A gente vai ver Que é de freio Vou até lá Aqui Vou ver Você Vou só me atar Olha Olha aqui Galera Olha isso Ué Tá aqui Meu navio Com as mesmas coisas Então dá pra gente Brincar Aqui Pera aí Anchor Up Sales Up Sales Up Olha lá Pressionou Anchor Up Olha lá Galera Pressionou Meu Deus Agora ele não tá indo Hein Olha lá Olha lá Load Cannon Fire Cannon Mas 30 real Até dá Mais uma vez Mais uma vez Quero agradecer Eu sonhando acordado Pela saquinha maravilhosa Que eu ganhei lá O sorteio Vou poder estar trazendo Aqui pra vocês O CC vai ficando por aqui Um forte abraço E fui meus guerreiros I'll see Like this I just wanna get to know you I wanna go far to the coast I wanna drive fast to the ocean I wanna know Are you I'll see you No No No